Vamos atrás dele que ele tá fugindo A gente já conseguiu acertar algumas mordidas Olha ali ó, tá sangrando bastante Eu acho que a gente vai conseguir pegar Vamos lá, toma, vou dar mais uma aqui ó Ó, ó, mordi Ai, 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 quase, tem que cuidar a cabeçada Porque é o mundo, ih galera Se virou já pra acertar, aí caiu Aê Muito bom, boa Aqui o casal do Indoraptor Ou Indoluta, tá sinistro Boa, já conseguimos aqui A nossa, a fêmea já pode Comer tranquilamente, caraca Ela tomou uma cabeçada, olha aqui Ela tá bem machucada Eita Será que aquela cabeçada que ele tentou Acertar em mim, pegou nela? Eu não vi Isso aí fêmea, deita aí Fica tranquila, come depois Tá muito machucada agora Bom, deixa eu patrulhar Aqui pra ver se tem mais alguma coisa em volta Porque a gente recém chegou nesse local A gente tava lá embaixo, e aí demos De cara com esse pack que tava ali Comendo tranquilamente, e aí né A gente aproveitou e abocanhou Ele por trás E aí né A gente aproveitou e abocanhou Ele por trás Na cara dura Bom, pelo menos a fêmea agora Ela vai poder se alimentar bem Eu até nem cacei pra mim Na verdade, porque eu não tô com tanta fome assim Na verdade eu tô mais ou menos Uns 95% Então, tipo Pra mim não é necessário Foi mais pra ela É, tá barra limpa, ó Não tô vendo nada, pelo menos É, daqui de cima eu não vejo nada Bom, vamos descer Bora Agora vamos ficar próximo dela Pra ela se recuperar E também se alimentar E olha lá, ó Tá vindo dois Uta Raptors pra cá Ih, rapaz A fêmea já se levantou aqui Vamos se levantar Será que sou amigo? Vamos mandar amizade E aí, galerinha Beleza? Amizade, amizade Aqui, ó Dancinha Ih, rapaz Tá ameaçando, velho E tá ameaçando Que isso Os caras tão ameaçando a gente Aqui tem coragem Oh Ih Oh Tentou O cara pulou por cima Ah não, vem aqui Ah, volta aqui Opa, opa Quase que eu mordi a fêmea Passou perto Toma, mordi Mordi Ah Toma, mais uma Aí, ó Vou pegar esse branco Vou pegar o branco Ó o branco Toma Ih, tô meio mordida já Toma Aí, eu tô bem, eu tô bem Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem então Que ataque ninja Toma, mais uma Cara Os caras chegaram atacando a gente mesmo Ah, volta aqui Volta aqui Toma Mordi Acertei Ah, esse aqui já era Nossa Fui pra tela 2 Um desagramento ainda Aí, ó Conseguimos Boa fêmea Muito bom Caraca, galera Eu quase me fui, ó Quase me fui Será que vai vir mais? Pode ser que esses dois só estejam patrulhando pra vir o grande grupo depois? Eu espero que não A fêmea aqui tá ameaçando Calma, fêmea, calma É que Indoraptor, né? Indor Uta tem um temperamento meio forte Eu que tava meio bonzinho ali dando amizade Mas os caras chegaram e simplesmente começaram a lutar com a gente Do nada O que que foi isso? É, não entendi nada Beleza, né? Eu que sou Indoraptor e eles que são agressivos Mas estamos bem agora, é só ficar recuperando Um desagramento É, vai passar Mordida de Uta E ficamos quase pra tela 4 Quase Mas tá tudo certo A fêmea aqui, ela já se recuperou Eu acho que ela não tomou nenhuma mordida Caraca A fêmea é sinistra Acertou, miserável 20 minutos depois Meu sangramento aqui já passou Tá super tranquilo agora Só falta eu me recuperar E bom A gente vai comer aqui a carcaça do pack primeiro Porque, tipo Provavelmente ela vai apodrecer Então a gente tem que comer logo Vamos aqui ficar com ela Até ela sumir Vai sumir logo, na verdade O pack não tem tanta carcaça assim A comida dele é bem rapidinha Então a gente vai ficar aqui em volta Recuperando Aí depois a gente come a carcaça Dos Uto Raptors Que estão em volta Tá, beleza Também vou ficar de olho Pra caso chegar alguma coisa A gente já tá atento Por enquanto tá tranquilo Desde quando eu deitei ali Pra recuperar Não chegou nada Por enquanto Olha aqui o que eu tô vendo Sério Eu mal deitei ali Pra recuperar E já escutei Uma manada de estego Pelo menos é o que parece Porque eu tô vendo Muitos daqui Eu contei Pelo menos uns 3 Ou 4 Não sei Ih, um caiu ali Ih, rapaz Nossa, eu vi um que um caiu Nossa Será que sobreviveu? Sobreviveu Ali, ó Tá bem Acho que ele quebrou a perna Só Tadinho E é o menor É o pequenininho ainda Vamos dar uma olhada Olha lá Será que ele quebrou a perna Será que ele quebrou a perna mesmo? Ah, não Acho que quebrou sim É, quebrou Ih, rapaz Tá vendo os estego aqui Tão bolado Ih, tão brabo Tão brabo Vamos voltar Voltar que tão brabo Já tão Já começou a ameaça Relaxa aí, galerinha Relaxa Não Estamos aqui com as nossas carcassinhas ainda Vamos tomar um pouco de água Ih, olha só Tão olhando pra cá Será que eu vou vir aqui? Acho que vão passar Estão decidindo Ah, eu acho que estão decidindo pra onde vão Provavelmente é isso Ó, um tá tomando água ali E o outro tá de prontidão Relaxa, a gente não vai atacar vocês A gente tá de boa aqui Já temos três carcaças Só que eles não sabem disso Eles viram que a gente é o Window Raptor Window Uta E sabem que é perigoso Somos perigosos, no caso Mas tão vindo Ih, o problema também é que a gente tá em posição de bot E isso não ajuda Eles vão achar que a gente vai atacar Não me diga O outro tá dando rabada violentamente Vamos dar amizade Amizadezinha aqui, ó Amizadezinha A fêmea tá dançando pra eles Aqui, ó Ó, ó Ó, vamos passar bem aqui, ó Só pra se achar Não se achando Olha ali, o filhote já recuperou Nossa, que bom O que é isso? Eu torcendo pro filhote devolcer Vocês viram dar rabada na gente Calma Pô, tá em cima da minha carcaça Ah, vou ameaçar Chega, chega Estamos sendo bonzinhos demais Estou ficando nervoso Ah, calma A gente não vai atacar Só vou me incomodar, meu Oh, 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 oh Oh, oh O que que houve? Ué? A fêmea tá gritando lá em cima? Tô indo aí Ah, eles tomaram Nossa carcaça O que que é isso? Estego carnívoro Não tô conseguindo subir, fêmea Tá difícil pra mim Só uma decepção pro clã Vou dar a volta por aqui, ó Eu sei, fêmea Obrigado Eu vi esse caminho Muito obrigado Ih, ó lá, ó Os caras roubaram mesmo Na cara dura A gente precisa comer Por favor Vamos descer por aqui, ó Bora, bora, bora Ih, rapaz Cadê a carcaça do PAK? Já desapareceu Eles comeram? Eles comeram a carcaça do PAK? Que que é isso? Esses caras comeram, mano Oh, deixaram o filhotinho aqui pra trás, ó Dá pra dar uma mordida Ih, rapaz Oh, 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 oh Calma Se a gente fosse um carnívoro violento Esse filhotinho aí já tinha ido pro bred Provavelmente eles estão indo agora pra área dos ninhos ali embaixo Não tenho certeza É que tem um local ali que tem bastante comida e água Então provavelmente eles estão indo pra lá pra, né Colocar ninho Acredito eu Ó, opa Podem ir, a gente deixa Capaz, depois a gente vai pegar aquele teu filhote aqui Ah, tô brincando Brincadeira A gente tem bastante comida já Muita Pelo menos esse filhote aí vai crescer um pouquinho Até a gente ir atraser O que que foi, Fêmea? Tá utilizando o faro aí? Vamos utilizar também Vamos ver se encontramos alguma coisa Provavelmente um monte de pegada Com certeza Olha só, falei? Olha quantos aqui Várias Tá, mas vamos deitar e recuperar Até porque a gente não tá 100% ainda Pronto Fica deitado aqui Mas bom, pessoal Já ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Siga os links que estão na descrição E também no tópico fixo Valeu a todos Até mais e tchau Podem dizer tchau pra aqueles estegossauros ali Depois a gente vai atraser atrás do filhote Zoeira, brincadeira Fui Agora daquele mesmo local Em que saiu os estegossauros Chegou um tiranossauro rex Bem na hora Que eu estava finalizando aqui Olha só E tá vindo pra cá Parece que tá furioso Mas não é mais furioso que a gente E aí, fêmea? Vambora? Vamos atacar ele Dar umas mordidinhas Com certeza ele vai querer pegar a nossa carcaça Ele... Ah Ele devia estar atrás dos estegossauros Provavelmente Ele veio exatamente de onde os estegossauros estavam Ele estava seguindo os estegos E ameaçou Então tá Vem então Toma Mordi Boa, tá coordenado Toma 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 Aí, acertei algumas Tá sangrando já o menino rex Menino rex Eita, eita, eita Calma rex Calma, não precisa ficar aí em posição do bot Fica tranquilo Olha só Tá vindo Aí ele tá vindo Olê Ia pá Ia pá Quase Toma essa rex Toma Mais umas mordidinhas Aqui pra ti, ó O que foi? Fêmea quer recuar? O que isso mandou? Quer recuar? Opa Opa Eita, vindo Corre, corre, corre Tá nervoso o menino rex Tá nervoso Tá rex Dessa vez Você venceu A gente vai deixar a carcaça pra você Pode ficar aí Bom, a gente vai indo então Agora sim, galera Valeu Fui Tchau